Na noite de ontem, um morador de Palmas teve sua vida transformada ao acertar incríveis 20 pontos na lotomania, conquistando um prêmio de 14 milhões de reais. O sorteio do concurso 2508, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, revelou que somente essa aposta registrada na capital tacantinense conquistou a maior pontuação da loteria. O sortudo ou sortuda de Palmas garantiu o prêmio impressionante de 14 milhões 354 mil 169 reais por meio de uma aposta simples. Além do novo milionário, outras quatro pessoas da capital acertaram 19 dezenas e embolsaram 16 mil reais cada. Um residente de Aragua Tins, localizado na região do Bico do Papagaio, também celebrou ao acertar 19 dezenas, garantindo a mesma premiação. A lotomania, conhecida como o jogo dos azarados, oferece até uma faixa de premiação para aqueles que não acertaram nenhuma dezena. Os jogadores têm a oportunidade de escolher 50 números dentre os 100 disponíveis no volante.